Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontos aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire E aí, galera, agradecer de coração a todo mundo que tá passando aqui nos vídeos, deixando aquele like, pedindo salve No próximo vídeo, galera, peça seu salve aqui embaixo, mano, que eu vou estar mandando salve no início do próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, galera, hoje, dia 15 de julho, quarta-feira, zona aí, tá chegando aí os eventos Agora são mais ou menos por volta de meia-noite e pouco, então tem muita coisa que você talvez já viu Ou coisa que você já viu que ainda não tá nesse vídeo, cara, porque normalmente o Free Fire atualiza a meia-noite e também as 4 horas da manhã, tá? Vamos entrar aqui, então vamos ver o que que tem aqui, mano, eu entrei rapidão aqui, já vi algumas coisinhas bacanas E vamos sair... Ei, mano, deu reconectando aqui que eu tava no meio de uma partida, cara Deixa eu quitar aqui da partida, vamos lá, deixa eu sair aqui da partida, peraí Deixa eu sair aqui, eita, nóis Eu tava na partida, cara, e vi que deu horário aqui, né? Aí eu já tentei entrar rapidão aqui pra gravar aqui pra vocês e trazer as novidades, beleza? Então vamos lá, agora sim Mas só que não deu de ver os banner, cara, eu vou ter que fechar e abrir de novo Enquanto isso, galera, você já vai deixando aquele likezão chavoso aí, tá? Se não for inscrito, já se inscreve, ativa as notificações Se você quiser dar uma adiantadinha aí, adianta um minutinho aí já pra você ir direto Onde eu tô falando aqui, porque vai ter que carregar aqui a tela e tudo mais, né? Galera, mas vamos falar aqui a respeito primeiro aqui do novo personagem, galera Se você não fez ainda a sua inscrição no servidor avançado, ainda dá tempo pra você fazer a inscrição aí Lembrando que a partir de amanhã já vai ser possível fazer download do APK do servidor avançado, tá? Como que você vai fazer? Já já eu vou estar mostrando pra vocês onde vocês vão estar baixando também Chegou então aqui, ó, dia 15 ao dia 17 Ou seja, dois dias somente pra você fazer essa recarga de 500 diamantes E pegar essa panela chavosa aqui Mais uma panela, galera Com essa aqui já vai ser o quê? A quarta panela? É, a FH Arena investiu em panela, né? E na nova 12 lá, nenhuma skin, só uma skin, né? Tem várias coisas, né? O carro azul que era pra ter skin, não tem, né? E aí tá vindo aí, é, panela, né, mano? Panela Então tá, 500 diamantes você pega ela aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui nela aqui Olha, mano, bonitinha, abominável Abominável panela das neves 500 diamantes pra você estar pegando ela Bonitinha Só que eu não sei se ela tem efeito de lobby Que nem aquela outra da melancia, né, mano? Vamos ver aí Se você pegou ela, comenta aí A nova personagem, Evelyn Chegou aí o personagem só pra você comprar ela Ela viu bem baratinha, né? Pra você ver Ninguém tá querendo comprar ela, mano Tanto que a Garena colocou ela 399 diamantes E depois ela vai pra 499 Diferente do Alok, né? Que é um dos personagens mais caros aí, né? Porque a galera quer muito, né? É assim, mano Quando a galera quer muito A Garena sobe o preço, né? Mas isso é no Brasil, né, mano? No Brasil você sabe como é que funciona as coisas aqui Então do dia 15 ao dia 21 A nova personagem, Evelyn Acesso antecipado por 399 Só a personagem, tá? E o pacote dela ainda não chegou aqui Talvez depois vai chegar O pacote dela completo, né? Deixa eu ver se é aqui Onde que é o que vem de ver o pacote? Por enquanto o pacote dela aqui, ó 999 Sendo que aqui, mano É só a skin, tá? 999 é só a skin Não tem a personagem, tá? Só a roupa dela A personagem é 399 Então 399 mais 499 Vai dar uns 1.399, né? O do Alok também Aqui o pacote dele Só o pacote dele é 1.500, né? Praticamente, né? E o personagem do Alok Como eu já tenho ele comprado Não dá pra ver quanto que é Mas é mais ou menos isso Tira o alvo a partir de 9 diamantes, né? Pra você pegar esse aqui Tá meio difícil E ao mesmo tempo não tá Pra galera que não tem Essas skins aqui Compensa, tá? Porque vai ficar barato Não tá um preço tão caro Esse aqui Pra galera que não tem Essas skins Agora se você é um cara Que nem eu assim Que já tem muitas skins, mano Aí não compensa Hoje eu gastei Quase 200 diamantes aqui Tentando pegar Não deu Então já deixei quieto também Beleza? Vamos ver aqui mais A M60 salva a buia Somente Hoje Dia 15 Desconto no primeiro giro, tá? Vamos ver aqui, ó É o Arma Royale, né? Trocou aí, ó Só hoje Desconto aqui, ó 35 diamantes No primeiro giro Só um giro Depois ele volta pra 50, tá? Essa M60 aqui, ó Tá? Eu acho que tem outras armas Que precisaria ter mais skins E não essas aqui Que essas aqui já tem, né, mano? Já tem M60 Acho que a M60 tem umas 4 skins Eu mesmo acho que eu tenho 4 dela É 3 Já já vou mostrar pra vocês A Vingança Esse aqui é um novo evento, né? Muitos youtubers aí já tinham falado dele Eu preferi deixar pra falar Quando chegasse aqui no jogo mesmo Até por conta Porque pra Correr o risco de levar um strike da Garena, né, mano? Então tá A Vingança Do dia 17 Até o dia 28 Você vai coletar esses tokens aqui, tá? Pra poder tá trocando aí Por paraquedas Essa prancha Prancha Ticket Diamante E a skin Essa skin aqui, ó Da hora, né? Essa aqui, mano É aquela skin Que tá aparecendo lá Na hora que você vai começar uma partida E tal Aparece essa skin, tá? Do dia 21 Ao dia 28 Vai ter missões Pra você fazer, tá? Então aí Na próxima semana A partir da próxima semana Mais ou menos Daqui a 7 dias Você vai ter missões Pra fazer com os amigos Jogar tantas partidas Matar tantas pessoas Pra você tá trocando aí Por esse banner Esse avatar E essa caixa de loot, né? E somente no dia 25 No dia 25 Você vai fazer login E vai ganhar 50 tokens Desse aqui Pra você trocar Por essa granada Da hora, né, mano? Vamos clicar aqui, ó Ainda não dá de clicar No horário que eu tô gravando Ainda não dá dando de clicar Pra gente ver O que que é as missões e tal Por enquanto Só o banner Pra tá explicando aqui, beleza? Vamos ver o que tem mais Por enquanto não tem mais Porque, galera Eu tô gravando esse vídeo Agora é meia-noite ainda, entendeu? Então ainda não tem Ainda não apareceu aqui os itens Talvez esses itens Só vão aparecer daqui a 3 dias, né? Porque hoje é dia 15 Daqui a 2 dias Hoje é dia 15 Então só dia 17 Talvez apareça as missões Ou pode ser que apareça Às 4 horas da manhã, né, mano? Então a gente tem que ficar entrando aí E dando umas olhadas Beleza? Deixa eu ver o que mais tem aqui Lógico de desejo Servidor avançado Eu tinha falado Servidor avançado, né, mano? A partir de Do dia 15 Ou seja, de hoje, mano Já vai dar pra baixar É só você entrar aqui, ó Acessar Você entra aí pelo anúncio Vai em acessar Se você fez o registro, galera Só dá de entrar No servidor avançado Se você fez o registro Se você Aí, mano Opa Lopes FF Bem-vindo Bem-vindo, família Bem-vinda, tropa Então se você fez O registro Antecipado Dentro da data Você vai poder jogar Se não fez Não adianta vir nos comentários Ah, eu fiz o registro Mano, se você fez fora do prazo Não dá mais, tá? Não perde a conta Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Eu não entendo, cara Como é que tem gente Que vem aqui nos comentários E fala assim Eu perco minha conta Se eu entrar no servidor Cara, isso aqui é original Isso aqui é Oficial da Garena Mano, não tem como você perder Beleza? E vai ser criada Uma outra conta Com o seu mesmo acesso Com o seu mesmo e-mail Vai ser criada Uma outra conta Só pro servidor avançado Beleza? A sua conta normal Vai continuar entrando normal Você vai baixar Um outro APK Vai ser um outro Free Fire Vai ser o celular O seu computador Vai ficar com dois Free Fire Em um Você vai entrar Com a sua conta Facebook normal Que é o Free Fire normal Nesse servidor normal Que é esse que você Tá jogando hoje Esse aí Você vai entrar Na sua conta normal No outro Que você vai baixar Que é o Advanced Service Servidor avançado Você vai entrar Também com o seu Facebook Só que vai ser Uma outra conta Tá ligado? Beleza Vamos clicar aqui Em fazer login Se você já fez o login É só você clicar Em fazer login E vamos ver Se já tá dando De baixar aqui O servidor avançado Ele é bem simples Você clica ali Vou fazer login Eu já tinha feito O registro Então já vai estar aqui Disponível apenas para Android 15 do set Ainda não está Talvez lá pelas 4 da manhã Já libera Porque ainda é meia noite Ainda não deu Então se você já fez Como eu já fiz Já aparece aqui Pra baixar Aí Se você ainda não fez Vai ter opção Para você fazer o registro Lembrando que Esse servidor Deixa eu ver aqui Cadê onde é que está aqui Reportar bugs Recompensas Lembrando que Esse servidor Olha aqui as recompensas Por que você precisa Entrar com a sua conta Facebook Porque se você Mandar os bugs Para a Garena Dizendo Oh Achei tal bug assim Tá errado isso aqui Isso aqui tá quitando Isso aqui tá dando errado E tal Tirar os prints E vir aqui Nessa parte Aqui ó E vir aqui ó Reportar bugs Que ainda não tá disponível Mas vai tá depois Você vai mandar um print Ou um vídeo Mostrando aquele bug Se você for o primeiro Que mais mandou bug Para a Garena E realmente era bug Você ganha 3 mil diamantes Na sua conta principal Por isso que tem que logar Com a sua conta principal Do Facebook Beleza Bem galera É isso aí Ainda não tá dando de baixar Mas é isso aí mano Talvez as 4 horas Eu voltei Com mais um vídeozão bacana Aqui Explicando mais coisas E quem sabe Até colocando já o link Pra você baixar O Free Fire Servidor avançado Beleza Então já deixa um like E se inscreve Se não for inscrito Pra você não perder o próximo vídeo E é isso aí galera Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui